Pescei minha avó um que erou Que tá vindo do fogão, fogão Deixe a roda tentação Arrozinho com feijão Vou mandar pro barrigão Bom, 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 bom Tá na honra do papá 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 Pescei minha avó um que erou Que tá vindo do fogão, fogão Deixe a roda tentação Arrozinho com feijão Vou mandar pro barrigão Bom, bom, bom Tá na honra do papá Pescei minha avó um que erou Que tá vindo do fogão, fogão Deixe a roda tentação Arrozinho com feijão Bom, 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 bom Bom, bom, bom Tchau, 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 tchau. E aí